Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que no Cabo Espinchel existe uma zona de proteção especial para aves selvagens? O Cabo Espinchel é um importante património situado perto de Simbra. na extremidade da Península de Setúbal. É um local privilegiado para a observação de aves durante a imigração autonal. Nessa época, é frequente encontrar o Charco Cinzento e o Dome Fafo. Também já aqui foram observadas algumas raridades, como por exemplo a Flosa Bilistada. E tu, sabias da existência deste local para observar aves? u Dome Fafo é Obrigado.